Bom dia, senhor presidente, membros da mesa, deputados, deputadas, galeria, telespectadores da TV Assembleia, internautas, servidores desta casa, imprensa, senhoras e senhores. Em primeiro lugar, quero lhes dar boas-vindas de volta ao trabalho. Eu acho que esse é o primeiro pronunciamento após o nosso recesso. Então, que Deus nos abençoe em mais esse semestre legislativo, que tudo ocorra nos conformes, que nós pensamos no povo do Maranhão antes dos nossos próprios interesses pessoais, que nós tenhamos o cuidado com a população, com aqueles que votaram na gente, ao invés de pensarmos nos nossos próprios benefícios, nos nossos próprios interesses. Isso é importante, porque isso é o que fica. Isso é o que vai ficar. Nada mais o mandato acaba, o poder acaba, tudo acaba, mas o que fica é a nossa história, é o que nós vamos fazer para o nosso povo do Maranhão. Então, falando nisso, aproveitando essa frase, eu quero dizer que hoje, de manhã, venho aqui me solidarizar com o Fórum dos Servidores Estaduais, que estão aqui presentes na galeria. O Fórum é uma luta dos servidores estaduais, representantes de várias categorias sindicais do Estado do Maranhão. E aí eu vou citar cada uma delas aqui, para que a gente não possa deixar passar em branco. Sindicato dos Assistentes Sociais do Estado do Maranhão, Sindicato dos Auditores Estaduais de Controle Externo do Maranhão, Sindicato dos Engenheiros no Estado do Maranhão, Sindicato dos Servidores da Assembleia Legislativa do Maranhão, Sindicato dos Servidores da Fiscalização Agropecuária do Maranhão, Sindicato dos Servidores da Fundação da Criança e do Adolescente, Sindicato dos Servidores da Justiça do Estado do Maranhão, Sindicato dos Servidores do Detran, Sindicato dos Servidores do Sistema Penitenciário do Estado do Maranhão, Sindicato dos Policiais Civis do Estado do Maranhão, Sindicato dos Técnicos Agrícolas do Maranhão, Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público do Estado do Maranhão, Associação da Polícia Técnico-Científica do Maranhão, Associação dos Procuradores do Estado do Maranhão, Central dos Sindicatos Brasileiros, Central Única dos Trabalhadores, Confederação dos Servidores Públicos do Brasil, CSP com lutas, Federação Nacional dos Servidores do Judiciário nos Estados, Federação Nacional dos Técnicos Agrícolas, Federação Nacional Sindical dos Servidores Penitenciários, Força Sindical, Nova Central Sindical, União Geral dos Trabalhadores, União Nacional dos Fiscais Agropecuários, e assim por diante, assim como outras organizações, sindicatos e associações e federações, que também apoiam esse projeto. É importante frisar que o Fórum dos Servidores Estaduais estão na luta, estão na luta por, número um, concurso público, direito de greve, perdas inflacionárias, a reposição das perdas inflacionárias pelo governo do Estado, transparência e mais diálogo. É importante frisar que o governador que foi eleito, que prometeu a estas mesmas associações, a estes mesmos sindicatos, a estas mesmas pessoas, prometeu ajudar-lhes, dar apoio a este sindicato, e hoje nós vemos o descaso, nós vemos que o governador deste Estado os abandonou, não os recebem mais, não os recebem mais, mentiu para estes trabalhadores, porque a partir de um momento em que você recebe um Estado com uma lei de responsabilidade fiscal muito abaixo da média nacional. Nós estamos vendo governos, como o governo do Rio Grande do Sul, como outros governos, que não estão conseguindo nem pagar os salários dos servidores. E o governador do Estado do Maranhão recebeu o governo com uma lei de responsabilidade fiscal para custos com o pessoal em torno de 30%. E hoje o que nós vemos é que o governo estadual já bateu o limite de prudência, mas o que ele fez com isto? O que o governador fez? O que o governador fez? Como que o governador aumentou este limite? Sem dar o que realmente os servidores estão procurando. Sem dar a reposição das perdas inflacionárias. Sem fazer concurso público. Sem ter diálogo. Sem ter o direito à greve. Isto é um absurdo. Nós vivemos hoje no Maranhão em uma ditadura comunista. Não é possível que isso aconteça. É necessário, senhor presidente, é necessário, senhores deputados e deputadas, que haja o mínimo do diálogo. Assim como ele foi dialogar para pedir voto para esses servidores, é necessário que agora o governador Flávio Dino dê um jeito nessa situação. Estava agora há pouco conversando com os representantes da Associação de Polícia Técnica Científica do Maranhão. É um absurdo. Antes o salário do técnico dessa categoria era 80% do salário do delegado. Hoje, este salário representa apenas 50% do salário do delegado. O governador aumentou o seu limite da Lei de Responsabilidade Fiscal dando aumento para o delegado, mas esqueceu as outras categorias dentro da polícia. E é assim que ele está fazendo em todas as outras categorias. É necessário que o governador iguale o valor desses técnicos com o valor do salário dos delegados de polícia. É assim que é feito em outros estados e é assim que tem que ser feito no Maranhão também. Então, o deputado Adriano Sarney está aqui dando apoio a esta manifestação e dará, se for necessário, irá até o Palácio dos Leões junto com eles para que a gente faça uma abertura de diálogo, o diálogo necessário, democrático que nós precisamos e que ele tanto prometeu e que agora nós vamos cobrar. Muito obrigado a todos.